Por exemplo, Em Meu Mundo e Nada Mais, eu achei interessante que você compôs em 69 horas e ela demorou pra tocar nas raízes, né? É, eu compus em 68, é, 69 isso, né? E ela demorou bastante pra, assim, pra, eu vi que você contou quantas vezes a música tocou na novela. Foi 550 vezes, é. Você hoje não se pega mais se surpreendendo com uma música na rádio, você já prepara ali sua playlist e às vezes você escuta tanto que a música perde até um certo valor, né? Agora, é o seguinte, tem vários fatores aí pra analisar essa passagem do tempo. Por exemplo, lá na década de 60, de 50, 60, a música era o espaço auditivo, não tinha o espaço visual junto. Ele surge com a televisão. Com a televisão, depois, mais tarde, com os videoclipes, né? Com os filmes dos Beatles e depois os videoclipes e depois com a internet. Mas o espaço da música ainda é o espaço auditivo. Ou seja, era pras pessoas fecharem o olho e ouvirem música. O cérebro, ele é seletivo. Se você, sempre que tá vendo música, você tá ouvindo música, tá vendo alguma coisa, aquilo vai te remeter sempre. O cérebro, ele dá preferência ao que ele está vendo, pra interpretar, do que ao que ele está ouvindo. Ele, seletivamente, na prioridade do cérebro, o visual é mais importante. Até pela sobrevivência do ser humano, digamos, contra répteis, contra predadores. O visual é a defesa, é o primeiro plano de contato com o universo, é o visual. Então, a música, ela perdeu muito quando se conjugou com a imagem. Perdeu muito. O importante era o espaço do Bach, por exemplo, do Johann Sebastian Bach, fazendo aquelas obras-primas, que a pessoa fecha o olho e viaja naquele som. No seu próprio imaginário, a sua própria interpretação. Então, eu, por exemplo, quando eu fiz... Quando eu fui ferido, vi tudo mudar... Eu queria estar aonde? No escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Ou seja, olho fechado, cabeça viajando, sonhando, daria tudo por... Um sentimento super adolescente. Ou seja, o meu mundo, nada mais, ele é um mundo não visual. Ele é um mundo interior, um mundo impalpável, intangível. Com a novela, com a televisão, lógico que a gente espalhou essas músicas, mas você vai vendo uma diluição, onde o visual é mais importante. Essas músicas, na verdade... Quando eu fui ferido... Ela é um derivado... Isso é uma obra-prima, é lindo, né? O Elton John. Eu acho que a melhor associação, assim, de música e imagem também que você fez em Planeta Água, porque você sai descrevendo a água, fazendo seu percurso, eu acho muito bom. A pessoa fecha o olho e vai para... E viaja no ciclo das águas, né? Eu vou ter que tocar um pedacinho. Vai, toca aí. Essa música é uma... Uma Guarânia, Paraguaia. De tanto ouvir música paraguaia no Natal, sabe? Aquelas... Aquelas... Que era o Luiz Bordon, que é... Então... Aqui vai... Aqui vai... Água que nasce na fonte serena E que abre o profundo... Água que faz... Era para eu ter cantado no festival com a harpa, Paraguaia, com o Sérgio Reis, Que eu queria que ele cantasse, eu convidava o Sérgio Reis. A gravadora que não deixou. Mas vou tocar mais. Águas escuras nos rios, que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem... Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, com cor de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Estas eu fiz para o nascimento da minha filha. Foi? A mais velha. A minha filha que atualmente está com 33, a Marieta. E era o primeiro... Era o primeiro... É... Gravidez que eu vivia, né? Depois eu teria cinco. São cinco filhos. E aí eu assisti o parto e tudo. E aquele processo me lembrou muito o 2001, Odisseia, no espaço. Tinha uma figura do feto, assim, no espaço. Tinha umas alegorias sobre a vida e tudo. E naquela época tinha um filme chamado Contatos Imediatos. Não sei se você lembra. Que tinha uma... Que o Desculvador comunicava através das... Essa era a melodia que estabelecia a comunicação com uma outra civilização. E eu achei isso aí um achado de uma frase musical. Aí por isso que eu fiz uma melodia em cima de duas sub-melodias que eram complementares. Uma era o homem, outra era a mulher, né? Que fazia... Um ao inverso da outra. E aí você faz um tecido. E aquilo... Aí eu cantava a música que seria a música de um amor sideral, um amor cósmico, né? Eu nem sonhava te amar desse jeito Hoje nasceu um novo sol no meu peito Então essa dualidade do masculino e feminino num plano sideral, assim, funcionou demais, né? Como música de amor. Muita gente casou com essa música, já é clássico, assim, de casamentos. E pra cada um tem uma... E clássico de Noites de Núpcias também. Essa é uma música ideal, assim, pra aquele momento de pureza, né? Que eu acho que o amor é um território de pureza do ser humano. Ali é que tá manifesto o Deus na vida humana. O Deus, na verdade, é o Eros. É o Deus do amor, é o cupido. O Deus não é aquela figura no trono. O Deus é o anjinho com a seta. Esse é o Deus, criador do universo. Hoje nasceu um novo sol no meu peito Olha, eu acho que hoje eu aprendi uma coisa sensacional. Descobri, finalmente, a diferença de um gênio da música pra uma pessoa comum. É que você enxerga com os ouvidos o que eu jamais poderia enxergar. Porque a partir de coisas que você... Das suas influências musicais, você desenvolveu o seu próprio trabalho, assim, e que é super original. Então eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Entrevista Sonora. E se você puder terminar com um Dinho a Deus, eu vou... Eu vou fechar com uma música, antes de um Dinho a Deus. Eu vou tocar um pedaço de uma música que é importante no meu disco novo. Porque ela vem se destacando com uma música que marca bem aquela coisa do Guilherme Arantes. Que ela chama Você em... Estou morrendo de vontade de te ver Lembrando tanta coisa que ficou E nada o corpo sem lugar O tempo passa e só faz aumentar Você em mim Que agora posso compreender o quanto fui Realidade, o encanto entre nós dois Em tantas vidas que eu vivi Meu desejo é ter você aqui Pra sempre e fim Foi você Que me deu a luz Que eu não enxergava mais Que eu não enxergava mais Em você O mundo sorrindo Querendo me ver Fazendo esquecer Te olhar pra trás Bem Meu destino me podia preparar Uma surpresa Não há surpresa em sua vinda de uma vez E dessa vez E dessa vez Vim pra ficar Tanto amor que eu tenho Pra mostrar Que eu não enxergava mais Que eu não enxergava mais Querendo viver Querendo viver Fazendo esquecer Te olhar pra trás Espero que eu não enxergava mais Espero que vocês aí em casa tenham aproveitado ao máximo E agora pra finalizar Um dia um adeus com Guilherme Arantes Só você Só você Pra dar a minha vida direção O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto Só me guiar Farou O mar Da incerteza Um dia um adeus E eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que andei perdido O que é que eu faço Pra você me perdoar Que bom seria Se eu pudesse te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dá O carinho Que você merece ter E eu sei te amar O que eu amo Eu sei te amar Que eu amo Eu sei te amar Amém.